Oi pessoal, esse é o programa para quem tem prazer em conhecer o Quem Somos Nós. Se você quiser acessar todas as conversas que a gente já fez nesses quase seis anos, vai lá no site quemsomosnos.com.br, escolhe uma plataforma que você se sentir melhor e curta. Começa agora uma série que a gente acha que é feminista e feminina, chamada Lugar de Mulher É. Nós somos atrás de mulheres que têm profissões que até bem pouco tempo atrás eram vistas como profissões exclusivamente masculinas. Aqui com a gente, uma mulher que largou uma carreira de TI para seguir a paixão por carros e é uma mecânica. Thais Holland. Quem é você? Meu nome é Thais Holland, sou mecânica de automóveis. Tá. Quem é você? Meu nome é Thais Holland, eu sou mecânica de automóveis, eu faço vídeos para o YouTube ensinando as pessoas a cuidarem bem dos carros deles e não passar perto em oficina. Vai, vamos lá. Vamos voltar lá atrás. Eu sei que essa é a pergunta mais complicada, porque de novo, mecânica de automóvel é a sua profissão, não é o que você é. Ok. Muito bom, mas vamos voltar. Tá, conta um pouquinho da tua história. Como é que você chegou nessa história de ser mecânica? Lá de trás, tá? Vamos lá de trás. Você sempre quis, não sempre quis, aquelas coisas todas. Vamos lá. Eu nasci em Itaquera. Cresci nos anos 80, onde as pessoas ainda mexiam muito nos carros em casa. E isso sempre me despertou muita curiosidade. Meus pais, Itaquera, né? Década de 80, Itaquera é zoado até hoje. Imagina na década de 80, né? Então ninguém tinha dinheiro para levar o carro no mecânico para qualquer coisa, assim. Então era comum a gente fazer as coisas em casa e eu estava sempre ali grudada, né? Eu sou filha única e da parte da minha mãe, eu sou a única neta. E era a que morava perto do meu avô. Meu avô sempre foi fanático por ferramentas. Então eu cresci no meio de muitas ferramentas. E depois que ele se aposentou, ele tinha que justificar aquele monte de ferramenta em casa. Que aí a avó começou, né? Encher o saco dele. Então ele começou a fazer pequenos reparos em carros da vizinhança, da família. E eu acompanhava isso o tempo todo, né? Então desde muito pequena que eu tenho interesse por essa área. Você sabe dizer por quê? Quer dizer, além da admiração pelo teu avô? Poxa vida! É óbvio! Eu acho que isso nasceu comigo. Porque desde muito pequena eu sempre preferi carrinhos do que bonecas. Até ganhava algumas daquelas tias que achavam que menina tem que vestir rosa, né? Tem gente hoje que acha isso atualmente, é. Mas preferia os carrinhos. Então até tinha umas bonequinhas e aí eu atropelava elas com os carrinhos. Era a minha diversão. E sempre foi uma predisposição mesmo. Ninguém incentivou. Nada. Quer dizer, fora isso com o teu avô, obviamente. Sim, sim, mas é... Não é que falavam, olha... Mas isso, mesmo com o meu avô e com o meu pai... Meu pai nunca foi do tipo de pessoa que chama a seguradora para trocar a lâmpada, resistência de chuveiro. Ele fazia tudo, né? E eu também sempre acompanhava. Então essas coisas todas de casa, eu faço tudo. De elétrica, hidráulica, eu faço tudo. Ah, boa. Vou te chamar então também. Pode chamar. As pessoas gostam muito de morar comigo porque eu faço todas essas coisas em casa. Mas ninguém nunca incentivou necessariamente, né? Foi sempre uma curiosidade que partiu de mim mesmo. Então, por exemplo, meu pai ia fazer um negócio lá de elétrica, eu estava do lado. Ele não necessariamente me explicava como funciona, mas eu estava sempre do lado e prestando atenção. Tinha curiosidade em relação àqueles. Sempre tive. E isso é meu. Não sei dizer de onde veio. Nasceu? Foi. E aí você, na escola, conta um pouquinho. Normal, assim, ou também ligado a alguma coisa mais específica? A escola, até a sétima série eu estudei na escola de padres, então eu odiava a escola. Por causa dos padres? As minhas piores memórias são da escola. Por quê? Porque é terrível, cara. Um padre te ensinando história é muito ridículo. Mas o padre pode saber história. Ele pode saber, mas ele não vai falar exatamente como foi. Então tinha muita coisa. Foi uma escola que, apesar... O nível da escola era muito bom e tudo, mas hoje a minha visão da escola, com o conhecimento que eu tenho hoje, é que eles meio que doutrinavam a gente de um jeito mesmo. Então, eu cresci, por exemplo, odiando história e geografia, odiando com todas as minhas forças. Por causa disso? Por causa disso. Na escola eu tinha que decorar aquele monte de coisa, não fazia o menor sentido. Não era porque era de padre. Tem gente que odeia... Mas era o estilo da educação, né? Não era o padre em si, né? Ah, então... Acabei pegando a raivinha deles também, né? Porque a gente odeia quando o professor é ruim mesmo. Sim, sim. E adora quando o professor é bacana. Sim, e tinha realmente uma professora de português na época que é meu modelo de vida até hoje, né? Mas essa história de ter que decorar coisas sem que elas façam sentido... Hoje, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com carros antigos e me inseri no meio de carros antigos, eu descobri que eu adoro história. Eu tive que passar dos 30 anos para descobrir que eu adoro história. E você achava que não? E eu achava que eu odiava. Mas isso tem a ver... A escola faz isso. Faz. É uma pena, mas faz. Pode te estimular para um lado e também pode desestimular para o outro. Bastante. Aí você estava na escola, que você odiava. Odeio, odiava. Aí, quando chegou... Você era má aluna, isso ou não? Nunca fui má aluna. Sempre fui boa aluna. Nunca tive que me esforçar muito para estudar muito e tal. Sempre tive boas notas. Mas tinha essa birra, né? Então, as pessoas achavam que era preguiçosa. Meus pais eram muito chamados na escola porque eu era desplicente com os negócios, né? Não fazia muito sentido, eu não me interessava. Então, não prestava atenção na aula. Mas sempre tirei boas notas. No colégio, meus pais resolveram que eu tinha que fazer magistério. Aí foi outro drama. Você ia ser professora do quê, segundo eles? Cara, não faço ideia. Eu sei que foi outra fase de ódio mortal de escola. E, no fim, hoje em dia, o que eu mais faço é ensinar as pessoas. E aí, com 17 anos, chegou a hora de escolher a faculdade, né? Eu acho isso uma crueldade. Muito cedo, né? Muito cedo. A gente não sabe nada da vida com 17 anos. Não dá para escolher o que você vai fazer o resto da vida. Eu sei bem o que é isso. Curso Andofísica na faculdade, porque o meu sonho era ser astrônoma. Só que meu pai usou o magistério como argumento, né? De, você odeia a escola, você não quer dar aula nunca. O que você acha que você vai fazer cursando física, né? Você vai dar aula. No magistério, você ia fazer o quê? Né? Também. Não foi bom esse argumento do seu pai. Como é que você caiu? Porque eu sou boazinha. Como é que você caiu? Porque é muito ruim. Eu sou boazinha e eu confio no que as pessoas falam. Isso é muito triste. Aí acabei me convencendo de que física não ia rolar, né? Eles não iam apoiar nunca e tudo. E acabei fazendo ciência da computação. Eu tinha uma certa afinidade com computadores. Aí meu pai gostou da ideia, porque achou que informática dava dinheiro. Um pouco de matemática, um pouco de física e uma carreira de TI. Uma carreira promissora, é. E na época, realmente, ainda era uma carreira que dava muito dinheiro, né? Hoje é mais escravização do que qualquer outra coisa. E aí fiz e deu tudo certo. Fiz uma bela carreira na área de tecnologia. Trabalhei 15 anos com isso. E o quê? Programador? Não, rede de computador. Infraestrutura de redes de computadores. Então eu tinha um monte de certificação. Vou te chamar também para isso. Uma boa ideia, né, pessoal? Ai, não. Pelo amor de Deus. Hoje em dia nem o meu relógio é mais digital. Luz, né, eletricidade, hidráulica e também mexe no computador. Mas tá muito bom. Arruma impressora. É, perfeita. Casar com ela, porque aí resolve metade do problema de casa. Relacionamento é melhor a gente deixar apático, porque o meu histórico é péssimo. Bom, aí você estava lá numa carreira de TI, rede de computadores. Bem promissora. Ganhando grana. Você estava ganhando grana. Estava ganhando muito bem. Estava satisfeita do ponto de vista financeiro. Não? Não, financeiro sim. Financeiro sim. Mas no trabalho não. Eu ganhava bem. Agora, o trabalho, não necessariamente o trabalho, porque o trabalho em si eu até gostava do que eu fazia. Mas eu não gostava do ambiente. O ambiente de escritório, aquilo estava me matando aos pouquinhos. Eu odeio usar roupa social. Detesto sapato. E você tinha que ficar... E tinha aqui, né? Uma empresa, tá certo? Você tinha que se vestir de empresa. Não tinha jeito, né? A última empresa onde eu trabalhei era uma multinacional. Exigia, né? Tem um código de... Esse tipo de coisa. E... Poxa vida, era tudo, sabe? Que me... Que já estava me chateando. Até as conversas da hora do almoço. Sei lá. Já não aguentava mais, sabe? Onde que você pegava oxigênio quando você estava nessa... Pois é, em lugar nenhum. Por isso que isso foi me saturando tanto. Ah, você não tinha um escape? Não tinha. Os carros voltaram para a minha vida desse jeito. Porque eu comecei a minha carreira no interior, né? Eu sou daqui de São Paulo, mas com 13 anos a gente mudou para o interior. E eu comecei a minha carreira profissional em Mogi das Cruzes, que foi onde eu fiz a faculdade. Aí, depois de Mogi das Cruzes, quando eu me formei, o bichinho do não é isso que eu quero da vida veio de novo, né? E eu resolvi ir para São José dos Campos para fazer um mestrado em Astrofísica no INPE. Ah, que legal! Pois é. Super legal. E fui. Fui para lá, para São José, me mudei para lá, comecei a assistir algumas aulas no INPE e tudo, como aluna visitante, né? E aí descobri que a carreira acadêmica não era tudo aquilo que eu imaginava e que o lance da astronomia era mesmo só um hobby. Que não era o que eu queria como profissão. Só que aí a minha carreira de tecnologia já estava desenvolvendo, né? Estava trabalhando também lá em São José e ia assistindo às aulas. Foi quando eu comecei a dar aulas, que o Senac de São José dos Campos me contratou para dar aula para o curso técnico de informática. E lá que eu comecei a dar aula e me encantei, quem diria, me descobri dando aula, percebi que achava aquilo maravilhoso. E me dei tão bem que o Senac de São Paulo me chamou para vir dar aulas aqui, né? No Senac, na unidade principal. E aí quando eu voltei para São Paulo, foi que eu tive a oportunidade de ir no meu primeiro salão do automóvel. Você curtia carro especialmente? Sempre gostei. Sempre gostei de carro, né? Especialmente, assim, de olhar, de saber lançamentos, essas coisas. Tudo. Saber os nomes. Comprava revista automotiva. Quatro rodas, essas coisas. Comprava. Tá. E aí em 2008 foi o primeiro salão do automóvel que eu fui. Fui sozinha, porque ninguém quis ir comigo. Mas eu passei um dia maravilhoso lá. Dia de princesa. Foi. Foi em todos os lugares, as carruagens todas. Foi maravilhoso, maravilhoso. Nossa, eu fiquei empolgadíssima naquele dia. A única coisa que me incomodava é que em todo estande que eu entrava e perguntava alguma coisa sobre os carros, o pessoal não dava muita atenção. E claramente é porque eu era uma mulher. Sim. Claramente. É? Aí isso me chateou. Então depois de umas duas ou três tentativas, eu botei o fone de ouvido, uma musiquinha e saí tirando foto dos carros e tal e desencanei, né? De perguntar as coisas. É chata essa história mesmo, né? É bem chato, porque era pra ser um dia perfeito e uma coisinha deixou uma manchinha, né? Mas tudo bem, porque... O que você não devia estar aqui, é isso? O que você está fazendo aqui? É, a impressão era essa de... Ah, não tem por que eu explicar nada pra você que você não vai entender. Você não importa, você não serve. É. Mas tudo bem, porque eu sempre fui muito fã de Porsche. Foi a primeira vez que eu vi um Porsche de perto e consegui colocar minha bunda pobre em um deles. Eu posso falar bunda? Pode falar qualquer coisa. Aquilo foi incrível. A hora que eu entrei dentro de um Porsche e falei, meu Deus, que eu só conhecia pelo videogame até então. Falei, nossa, isso daqui é fantástico. O salão do automóvel é feito, né? Pra encher os olhos. Claro. E na época, blog estava em alta, todo mundo estava fazendo blogs. Eu sempre gostei de escrever, como eu disse, na escola lá, a única professora que me inspirava realmente era professora de português, tanto que eu tenho contato com ela até hoje. E naquele busãozinho que leva a gente da feira pro metrô de volta, eu lembro direitinho. O busãozinho estava lotado. Eu fiquei em pé e aí pensando, né? Nossa, que dia legal que eu tive aqui. Esses carros são demais mesmo. Queria me aproximar mais disso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um blog. E vai chamar coisa de meninos nada. E fiz. Cheguei em casa no mesmo dia. Na hora. Peguei uma das fotos do salão do automóvel lá, que eu tinha tirado, já fiz o blog, já fiz o primeiro post e tal, e nunca mais parei de escrever. Porque pra mim, escrever sobre carros ia me obrigar a ler mais sobre eles. Então... Era o prazer. Era onde você... E era onde você, então, extravasava a sua infelicidade do outro lado. Eu encontrei uma válvula de escape, né? Do trabalho. E aí foi legal. Aí começou a ficar divertida a brincadeira. Aí depois disso... Quanto tempo você ficou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo? As duas coisas ao mesmo tempo foi pouco tempo. Porque em 2008 eu fiz o blog, em 2010 eu assisti o meu primeiro curso de mecânica pra mulheres e fiquei encantadíssima. E em 2011 uma amiga minha me disse que o curso técnico do Senai, de automóveis, era gratuito. Eu já tava saturadíssima da área e pedindo já na empresa pra ser demitida há um tempão. Porque na minha cabeça, se eu trocasse de empresa, pelo menos, já ia dar uma renovada, né? E às vezes era só disso que eu precisava. Então eu tava pedindo pra ser demitida e tal, e o diretor não me demitia. Aí eu cheguei um dia pra ele e falei, ó, tá bom, vai ser não me demite, então pelo menos me deixa sair mais cedo, porque eu vou começar a fazer um curso à noite. Aí ele perguntou do que era, eu falei que era um curso de mecânica no Senai. Ele olhou pra mim com uma cara, né? Tudo bem! E deixou. E aí eu comecei a fazer o Senai em 2011. É bom o curso? Excelente! Fantástico! O Senai mudou a minha vida de várias formas. Sou muito grata a eles até hoje. Me receberam muito bem. Foi uma coisa que eu já fui... Só tinha você de menina ou tinha mais meninas? Quando começou o curso ainda tinha mais uma. Mas ela desistiu bem cedo. Acho que no primeiro semestre já ela desistiu. Mas é engraçado, né? Porque depois de ter passado tanto tempo... Porque tecnologia também é um ambiente predominantemente masculino, né? E eu cheguei a sofrer bastante preconceito na área. Ah, é? Ah, bastante. Na época que eu dava aula no Senac, muitas vezes, não foi uma só, os alunos me pediam o número da minha certificação pra conferir no site da empresa se eu era mesmo habilitada pra dar aquele curso, sabe? É, isso aconteceu muitas vezes, os homens. Que a maioria também era homem, né? Você não se irritava? Bastante. Bastante. Ficava... É, na época eu ainda me irritava. Hoje em dia eu já li um livro excelente de comunicação não violenta, então eu só fico chateada. Mas, na época, me irritava. Já sofri assédio em empresa, que, nossa, foi assustador, assim, quando que você vai imaginar, né? Que um cara de terno e gravata que você vê todo dia, que você conversa, que você sabe que é bem instruído e tudo, um dia vai te agarrar no corredor. É o fim da picada. É o fim da picada. É o fim da picada. Você denunciou ou não, né? Não. Na época eu não fiz nada. Não dá, né? Cara, é complicado. As pessoas criticam porque a gente não fala nada, mas é difícil, é difícil. E como foi só um susto, vai? Então eu acabei diminuindo o problema e não fiz nada a respeito. Não é culpa. É. Não é culpa. Não é até porque já foi, né? O culpado é o cara. É. Então, quando eu fui para o Senai, eu pensei, né? Olha a cabeça da gente como é, né? Pensei, poxa, aquele monte de mecânico, né? Os caras vão vir para cima de mim. Exato. Vai ser muito mais difícil e não sei o que e tal. Então eu fui com o preconceito, né? E no fim, foi uma surpresa maravilhosa quando eu vi que todo mundo me recebeu bem. Os professores, os colegas, nas oficinas também. Eu nunca passei uma situação chata ou constrangedora com nenhum deles. Nem de dúvida da sua capacidade. Também não. Também não. Pelo contrário, eles achavam o máximo de ter mulher também no curso. Então quando começou o curso e tinha nós duas, né? Eu e a outra menina, todo mundo adorava a ideia, ajudava, perguntava se a gente precisava de alguma coisa e tal. Era até um pouco demais. Protegia. É. Porque às vezes eles achavam que a gente ia se machucar, então ia fazer na frente, né? Até eles entenderem que, ó, se eu precisar, eu peço ajuda, mas me deixa tentar. E depois que isso entra na cabeça deles, é maravilhoso. Nossa, uma relação muito legal mesmo. Então, você já vai para o ambiente armada, né? E quando cheguei lá, vi que, nossa, foi... No final das contas, o preconceito que eu sofri na área de mecânica até hoje foi por parte de clientes, os engravatados de sempre, né? Que chegava na oficina e não queria que a menina mexesse no carro. E na internet, porque a internet é cruel. É, né? Ah, é. Eu sei. A internet é uma coisa. As pessoas se escondem, né? Atrás da distância, vamos dizer assim. Pois é, e eu não sei o que que... Para ser violentas. Se sentem no direito, né? Se sentem. De serem agressivas. E eu não sei porque que isso incomoda tanto. É isso que eu não entendo. A internet é um ambiente extremamente democrático. Se você acha que uma garota não tem que falar de mecânica na internet, não assista. É o que eu falo aqui. Tem um monte de gente que me enche o saco também falando. Ah, você interrompe muito a pessoa. Eu falo, bicho, assim, isso aqui não é uma aula. É um bate-papo. Você não gosta, assiste outro canal. Eu falo isso. Pois é, cara. É tão simples de mudar e procurar outra coisa. É assistir outro. Tudo bem, né? Não é obrigado. Ninguém está obrigando, né? Não, super não. E o cara te assiste para falar mal de você, né? Assiste para falar mal. É incrível. É incrível. E o bom é que a maior parte dos retornos são positivos. Eventualmente vem uma coisa negativa, só que quando vem, ela é extremamente ofensiva e agressiva. Isso que chateia, sabe? E você lê tudo? Eu leio tudo. Eu leio tudo. Eu leio tudo porque você nunca sabe o que é que está chegando, né? Se é alguém pedindo ajuda, se é alguém elogiando, se é alguém falando mal. Então eu leio tudo. Mas aí quando chega esse tipo de coisa, chateia. Apesar de ser pouco, chateia. Porque você vê que a pessoa tirou um tempo da vida dela para uma coisa tão... Falta de educação, né? Falta de respeito. É um monte de coisa. É. Que talvez na tua frente o cara não tivesse coragem de fazer, né? Tanto que nunca aconteceu, né? Cara a cara ninguém faz. Mas aí vamos lá. Você fez o curso. Fiz o curso. Ainda estava trabalhando. O dinheiro entrava da TI, tá certo? Isso aqui era uma brincadeira. Era brincadeira. A intenção quando eu comecei o Senai era que fosse um hobby mesmo. Uma válvula de escape de fim de semana. De final de semana eu vou ficar mexendo em carro. Exatamente. A ideia era comprar um carrinho velho. Que carro você tinha? Na época que eu entrei no Senai eu tinha um Prisma. Tá. E era para mexer no Prisma, não? Não, era carro de dia a dia. Para comprar um antigo, é isso? A ideia era comprar um carro antigo e mexer de fim de semana só. Tá. Mas, nossa, eu já devia ter notado nas primeiras aulas. Porque quando comecei as aulas no Senai, mecânica é encantadora. É uma coisa assim... Eu já discordo. Ai, cara, é lindo. Você cuida do carro, eu cozinho para você e lavo. Perfeito. Eu prefiro. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada disso. Tem um vídeo meu no canal do YouTube, trocando o óleo do carro em casa. Enquanto isso, o namorado estava fazendo a comida. É isso, é isso. Está fechado. Perfeita a relação. Poxa, mas eu achei aquilo encantador. Para mim, sabe quando o céu abre assim, vem a luz divina, os anjinhos cantando? Foi aquilo para mim no Senai. Legal. Então, já devia ter me tocado, que era aquilo que eu queria para a vida, sabe? Mas, tinha um bom emprego, o dinheiro entrava e tudo mais. E o teu próprio preconceito, talvez, de achar que não era para você, não é? Sim, no começo ainda pesava isso daí. Isso não é coisa de mulher. Eu acho que você mesmo pensava nisso. Pesava sim. Pesava sim. E na época eu era casada. O casamento também estava muito ruim e, em determinado momento, eu percebi, principalmente quando ele começou a incentivar essa história de eu parar de trabalhar com tecnologia para trabalhar com mecânica. Quando eu comecei a ter essa ideia, ele super incentivou, só que pelos motivos errados. Ele queria que eu dependesse dele financeiramente. Ele achou que não ia dar nada. Então, estava tudo meio bagunçado, né? Então, a relação pessoal estava bagunçada, o trabalho estava bagunçado, estava tudo... Aí, como não me demitiam da empresa, eu falei, alguma coisa eu tenho que resolver na minha vida. Me divorciei. É claro. Atirou primeiro no marido. Né? Foi a primeira vítima. Foi mais fácil. Foi. Aí, beleza, minha vida ficou um pouco mais leve, né? Aquela coisa toda. Um mês depois, me demitiram da empresa. Eu falei, pronto, agora já era. Agora minha vida virou um inferno. E eu, naquele momento, você achou que iria ser ruim tudo? Tipo, tá caindo o mundo? Aí, eu achei que seria ruim. Eu fiquei meio preocupada. Eu estava feliz, mas estava preocupada. Claro. No dia que eu assinei a carta de demissão, foi aquele dia de demissão em massa, né? Então, tinha um monte de gente no RH assinando carta de demissão. Uns com cara de emburrado, outros com cara de choro. E eu lá, feliz da vida. Aí, assinei a cartinha, fui voltando para casa. E eu lembro que no caminho para casa, eu pus no Facebook, né? Ah, voltando para casa mais cedo, desempregada e não sei o quê. Só que texto é uma coisa, né? Não dá para você perceber o sentimento, né? A galera ficou preocupadíssima comigo. Tinha amigo que me ligava, que era da mesma área que eu. Meu, nem volta para casa. Vem aqui para a empresa que eu já te arrumo uma entrevista agora. Você tem um monte de certificação importante. A gente está precisando de uma pessoa com o seu perfil e tal. E eu, meu, gente, calma. Espera, deixa eu decidir a minha vida. Na época que eu fiz o Senai, ainda era obrigatório ter estágio de pelo menos seis meses para você conseguir o diploma. De mecânica. Então, eu, com a indenização e tudo, né? Eu saí com uma graninha que dava para eu ficar um tempo bacana, né? Sem ter que me desesperar. E aí, eu resolvi fazer o estágio, né? Procurei o pessoal da coordenação do Senai. Falei, ó, acabei de ser demitida. O pessoal, nossa. Não, não, não. Está tudo bem. Eu quero fazer um estágio. Aí, me arrumaram um estágio. Você foi bem recebida? Maravilhosamente. Eu sou muita amiga do dono da oficina até hoje. Recentemente, ele abriu uma escola na Vila Carrão. E eu estou lá com ele, ajudando também. A gente nunca mais se desgrudou desde aquela época, né? E aí, fiz os tais seis meses de estágio. E ali foi o ponto final. Depois do meu primeiro dia na oficina, não tinha mais a menor condição de eu voltar para o escritório. Ali caiu a ficha. Falei, meu. E a grana? E a diferença de dinheiro? Eu ia dar um jeito. Porque você ganhava super bem. Mecânico não é necessariamente o cara que ganha melhor na vida, não é isso? Não é. Então, como que você fez esse processo, assim? Tudo bem que você tinha uma grana guardada, mas... Mas ela ia acabar, né? Em algum momento, né? Você mudou o padrão de vida? Mudei, mas não foi difícil. Eu não sou uma pessoa cara. Eu não gosto de ter coisas. Para mim, a vida ideal é ter coisas o suficiente para caber em uma mala. O difícil é fazer a vida ideal, né? Está certo, mas é difícil. É difícil. A gente sempre acaba acumulando mais do que precisa, né? Mas eu sempre fui uma pessoa de hábitos baratos e tudo. Então, não foi difícil readequar a minha vida para um padrão mais baixo. E tinha um outro porém, né? Eu já tinha feito uma carreira em tecnologia. Eu já sabia construir uma carreira. Então, eu estava começando do zero de novo, mas eu não ia ter todos os problemas da primeira carreira. E o aprendizado. Você já tinha uma maturidade também. Que não é alguém começando do zero mentalmente, inclusive. Exatamente. Já sabia o que eu queria, né? Já sabia o caminho que eu queria trilhar e tudo. Então, a segunda carreira foi mais fácil, né? Eu consegui chegar num ponto bacana relativamente rápido. O que quer dizer isso, relativamente rápido? Depois que você começou, você começou nessa oficina. Comecei nessa oficina onde eu ganhava, sei lá, 700 reais como estagiária. E depois? Aí, depois disso... Foi contratado a 701. É. Aí, depois dos seis meses na oficina, eu recebi uma proposta para trabalhar num site automotivo. Onde eu ia escrever sobre carros. Eu falei, nossa, fantástico. Era o que eu queria desde o começo, né? O teu blog estava valendo? Ainda estava. Estava funcionando? E uma etapa ainda, né? Aí fui para essa empresa, fiquei lá, eu não lembro se seis meses, um ano também. E aí surgiu a oportunidade de voltar para a oficina, mas numa oficina maior já, como auxiliar de mecânica e tudo, né? Então, eu fui subindo os degrauzinhos relativamente rápido. Quais são os degraus de uma oficina? Desculpa a ignorância. Ah, você tem o estagiário, aí depois você tem o auxiliar de mecânico, aí você tem o mecânico, aí tem o chefe de oficina, né? Então... Tá. Também, não é uma carreira que dá para você... Muito mais. Depois é dono da oficina, tá certo? Exato. Pois é o dono. E dono de oficina, eu não quero ser nunca. Não? Não. Por quê? Porque se desse para eu fazer tudo sozinha, eu teria minha própria oficina. Mas ter funcionário... E dar errado, e não sei o que, e não quero. Além do mais, essa também foi um ponto importante da minha decisão de não voltar para a oficina desde a última que eu trabalhei, né? Hoje em dia, com essa história de eu produzir conteúdo digital, eu sei que eu alcanço muito mais gente. Se eu voltar a trabalhar numa oficina, eu só vou conseguir ajudar as pessoas que chegam na oficina. Mas você não perde a mão? Não, porque eu sempre estou mexendo nos carros em casa. Nos amigos... Não perde um pouco a mão? Começa a ficar distante? Ah, não. Eu não deixo acontecer. Um dos meus parceiros, um dos meus melhores parceiros, a oficina dele fica pertíssimo de casa. Dá tipo 15 minutos andando até lá. Então, todo carro que eu pego, né? Que levo para lá, eu estou sempre lá, interagindo, vendo o que é, arrumando também. Os carros de casa, eu que mexo, né? Junto com o namorado. Ele aprendendo. Ele é seu auxiliar. Ele é mecânico também. Ah, tá bom. Ah, bom. Tem que ser. Tinha que ser da mesma área. Senão, eu não ia entender. Não ia entender um Maverick todo destruído na garagem de casa. Não ia entender as peças de carro espalhado pela casa. As mãos sujas, o cheiro de gasolina. Deve ser interessante isso, né? É peculiar. É romântico, não é isso? É bastante. A gente vive no meio das peças. E como ele gosta também, então agora a DKV, por exemplo, a gente comprou juntos para mexer, né? A DKV é uma maravilha, né? Maravilhoso. Motor dois tempos. É um negócio fantástico. Mas quebra muito, né? É um problema. Esse negócio de parar no meio da rua. Aí é um inferno. Carro antigo, né? Tá certo? Então, esse é um probleminha. Por isso que eu falo, para ter carro antigo, tem que ser apaixonado. Uma Vemaguete, né? É uma Vemaguete. A sua é Vemaguete, então? Vinho. É vinho? É vinho. Uma Vemaguete e vinho é uma maravilha, tá certo? Chamou Bernardete. É, então. É uma maravilha, só que pumba. Ela é maravilhosa. Mas se você é mecânica, eu não. Então o problema é, se quebrar, você vai lá e resolve. Se quebrar, eu choro. Essa é a diferença. Exato. Aí vai o guincho, vai o mecânico. É um inferno. É um inferno. Eu sei. Hoje, mas você vê, eu prefiro os carros antigos por causa disso. Como eu sei mexer hoje, se o carro quebra na rua, a gente vai lá, dá um jeito, pelo menos, de chegar em casa. Um carro moderno não tem como. Eu posso ser mecânica mais competente do mundo. Não resolve. Depende do que é o defeito, você não consegue resolver. Então, a parte eletrônica, etc. Tem parte que é blindada, hoje que é travada, que você não consegue mexer. É outro mundo, né? Não tem jeito. Então, isso quer dizer o quê? Vai acabar a profissão de mecânico? Não acaba, não acaba. Porque será que os computadores... Hoje, um carro 60% é eletrônico. E a tendência é ser mais ainda. Será que não vai ser computador quase tudo? Não, não acho. Não acredito nisso. Será? No último congresso do mecânico, a gente teve essa discussão e o pessoal está cheio de medos e tal. Mas, você vê, a gente mudou de carburador para injeção eletrônica. Todo mundo acha, nossa, agora que mecânico que vai sobreviver. Todo mundo que se especializou em injeção eletrônica sobreviveu. E o carro elétrico? Vai ser a mesma coisa. Alguém vai ter que dar manutenção nesses carros. Então... É, mas vai diminuir, né? Ah, mas vai ter que trocar peça ainda. Nem que seja um profissional de tecnologia. Ainda vai ter alguém que tem que arrumar os carros. Você já imaginou? Olha a sua vida. Você vai ser a mulher de TI que vai consertar carros. Não é isso? Ah, meu pai do céu. É. Não, pode ser que seja isso. Você sabe que é difícil. Isso para mim é um dilema. Porque, é como eu disse, eu não escolhi a profissão errada quando escolhi tecnologia. Eu tinha uma certa afinidade. Então, hoje, a minha paixão é por carros antigos, mas eu também sou alucinada pelos carros modernos. Quanto mais tecnologia aparece, eu fico mais encantada. Quantos mecânicos têm formação de tecnologia? Acho que pouquíssimos, está vendo? Deve ser eu e mais três. Não sei. Talvez você e mais dois ou três. Então, na verdade, você tinha que abrir uma mecânica. É verdade. É verdade que você tinha que abrir uma mecânica, porque o caminho está indo para aquilo que você sabe. Eu até pensei, uma época, em abrir uma oficina só de injeção eletrônica. Porque é um trabalho limpo, leve. Eu domínio os dois campos, mas desisti por causa do lance de funcionário. Ter funcionário, para mim, é o fim da picada. É difícil. E ser funcionário também, hoje em dia, não... Não tem mais espírito. Não, não. Eu acabei... Durante a carreira de... Em tecnologia, a gente via muita coisa errada acontecendo também, né? Mas na mecânica, isso veio com força. Realmente, tem muita gente pilantra nessa área. É triste demais, porque não precisava. As pessoas super conseguem... Fazer direito. Fazer direito. Super conseguem. Por que não faz, você acha? Ah, eu não sei se é o bichinho do brasileiro. É difícil, mas... A rebimboca da farafuzeta, que o cara fala, ah, porque é a rebimboca da farafuzeta. Você não sabe o que é. E cai. E custa não sei quanto. Cai. E aí você vai lá... E o mecânico, ele vai desenvolvendo... O cara que é pilantra, ele vai desenvolvendo mecanismos para te enganar de formas mais deslumbrantes, sabe? Eu trabalhei numa oficina. Eu vou começar uma série nova de vídeos de golpes em oficina. Eu acho que eu vou acordar boiando no Tietê. Mas eu vou fazer... É só você não falar o nome de ninguém. Não fala o nome de ninguém, é claro. Pelo amor de Deus, aí vem atrás de mim mesmo. Mas são coisas assim que você fala, não precisava, cara. Você vai empurrar uma peça para a pessoa hoje que ela vai precisar dessa peça. Só não vai ser agora. São umas coisas que não fazem sentido. De grana. Para fazer grana. É aquela coisa. As contas da oficina estão apertadas. Então, qualquer um que entra com o carro naquele momento... Deu azar. Deu azar. E como hoje em dia ninguém mais entende de carro, mulher não entende de carro porque nunca entendeu historicamente, nunca foi incentivada, estimulada. E homem hoje em dia também não entende mais de carro. Porque é complicado. Porque é complicado. Abre o capô de um carro moderno, você identifica algumas coisas. As coisas mais básicas. E tem muita coisa que é travada, que aí você fala, bom, o que é isso? Coisa que no mínimo você tem que desmontar uma capa lá para ter acesso ao motor. O Fusca era mais fácil, né? Ai, o Deus do Fusca. Não, era mais fácil. Molhou ali o carburador, molhou o treco. Você só secava e botava de novo e vamos em frente. É bem isso. Era bem mais fácil. Hoje em dia, se molhar alguma coisa vital no carro, esquece. Tem que trocar a placa. Aí ele fala, não, tem que trocar a placa. É. Tem que trocar a placa. E é uma das peças mais caras do carro. É caríssimo. É metade do valor do carro. Aí você fala, meu Deus do céu. Então, você vê, e é o tipo de coisa... Porque na maior parte dos carros que estão circulando, o carro ainda é mais mecânico do que eletrônico. Então, a probabilidade do problema do carro ser mecânico é muito maior ainda do que ser eletrônico, o defeito. Que é a parte barata, né? A parte mecânica é a parte barata. Só que como as pessoas não conhecem mais de carro, sempre é o raio do módulo. É, tem que trocar inteiro. Inteiro. E não troca só um pedaço, tem que trocar tudo. Não, tem que trocar tudo. Como tem que trocar tudo? Tem que trocar tudo. Ah, porque a fábrica não deixa. É, sempre assim. Ah, meu Deus, e agora? E é tudo coisa que, sério, se as pessoas lessem o manual do carro, já ia eliminar... É agradabilíssimo de ler. Mas é. É, você fala, nossa, eu vou ler um manual de carro, né? O problema é que, o que a pessoa tem na cabeça? Ah, mas eu não entendo nada de mecânica, o que vai adiantar eu ler o manual do proprietário? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O manual do proprietário é feito justamente para leigos. Tem manual de carro que ensina até você a girar a chave para dar partida. É. Sabe? Então, não é mecânica que está ali. É como você cuidar do carro. Nos workshops de manutenção para mulheres que eu dou, eu costumo comparar com o casaco. Você está, aqueles meses, namorando um casaco maravilhoso que você viu na loja lá. A primeira coisa que você faz quando você finalmente compra o casaco é olhar na etiqueta lá para ver se pode lavar na máquina, se pode secar no sol. É o manual. Mas a etiqueta é desse tamanhozinho. É o manual. E o manual é desse, de grossura. O casaco custa R$70,00. O carro custa R$50,00. É, mas alguém vai ler. Né? Alguém vai ler pela gente. A gente não lê manual de televisão, não lê manual de nada. Não lê, cara. Não lê manual de nada. Você lê? Eu leio de tudo. Até carro que não é meu. Que hora você faz isso? Vai no banheiro. Na hora que você vai no banheiro. Fica no banheiro lendo manual. É ótimo. Em vez de ler bula de remédio, você lê manual. Que também, bula de remédio eu não leio porque aí eu fico com medo de tomar. Mas é sério. Tudo bem. Eu leio o manual dos carros porque eu gosto muito daquilo. Então, a Fiat e a Toyota me emprestam muito carro para testar. Todo carro que eles me emprestam para testar, o carro fica uma semana só comigo. E eu leio o manual. Parabéns. O que eu posso dizer de uma pessoa que lê manual de carro? Porque eu gosto muito. Então, até aí, ok. Mas o carro é teu, é um bem seu que é caro. É claro. Então, pelo menos uma folhadinha para ter uma ideia de como cuidar bem dele. São coisas que tem ali que evitaria um monte de golpezinho mais simples que o mecânico poderia te dar. E se você tiver uma noçãozinha de como o carro funciona, vai intimidar um pouco essa ação. Eu vou fazer assim, a próxima vez eu levo você. Pode ser? Super pode. Eu vou adorar. Ela que vai ver. Ela vai ver. E é engraçado porque aí chega a pessoa comigo. Isso já aconteceu de amigos me levarem para a oficina para ir ver o problema do carro e tal. porque está achando que o mecânico está querendo dar um tombo. E o mecânico nunca espera que eu seja a pessoa que entende. É muito engraçado. Isso já rendeu boas risadas. Então, agora você está dando, você dá aulas, vamos dizer assim, está certo? Ensina as pessoas a ler manual, por exemplo. Por exemplo. É. Dou puxões de orelha. Você cuida do teu carro, do seu DKV. Cuida. É isso? E cuida de alguns carros, é isso? Sim. Eu tenho uma rede de parceiras. E agora, qual é a próxima? Olha. Já que não é montar uma mecânica. É. Então, a última oficina onde eu trabalhei foi a oficina de restauração. Trabalhei dois anos com restauração de carros antigos. Que isso é legal, né? É muito legal. Difícil, mas legal. Muito legal. Carro antigo é um negócio que é fantástico. Ele une as pessoas. É incrível. Mas depois de passar por uma série de oficinas, inclusive essa, eu percebi que a única forma que eu tinha de fazer as coisas do jeito que eu acho que são corretas, era trabalhando sozinha. Foi aí que eu transformei o blog em empresa, né? E aí, então hoje eu faço esse trabalho de consultoria, de pegar o carro das pessoas e levar. Tem gente que faz questão que eu faça o serviço no carro, então eu pego o carro da pessoa, levo no parceiro mais próximo, encosto lá no cantinho, faço o que tem que fazer, devolvo o carro. Mas as minhas atividades principais estão concentradas nos vídeos de dicas, né? Para as pessoas... A tua grana hoje vem disso? Está vindo dos vídeos e dos workshops, né? Das palestras, de orientar as pessoas. De como não ser enganado na mecânica. É, eu não gosto de usar esse termo, mas é. Mas no final é isso, não é isso? Uma pena, mas é. Não? Ué. Ainda bem que assim eu tenho emprego. E, tá, hoje então esse é o teu business, é assim que você paga as suas contas, é isso. E o teu marido tem uma mecânica. Ele dá aula... Ele trabalha numa mecânica, também dá aula. Dá aula também, é. Em oficina, a gente não sai de oficina. A gente não tem as nossas, mas tá sempre em alguma oficina mexendo com o carro. Porque eu sinto falta de mexer com o carro. Sinto falta de apertar um parafuso. Eu imagino. Até porque você pegar... É por isso que eu acho mecânica tão encantadora. Você pegar um negócio que tá quebrado, não tá funcionando. Você olhar praquilo, entender. Ah, devia funcionar assim, tá funcionando assado. Então, eu tenho que fazer isso e isso e isso pra funcionar assim de novo. Então, você pegar o negócio que tá parado, mexer e ver, sair de lá funcionando, é incrível. É uma coisa assim... É médico, médico de carro. É. É. Acho que a satisfação deve ser a mesma, de consertar uma pessoa. Mas então, e daqui pra frente? Ah, eu pretendo continuar com isso, das aulas, né? Dos vídeos, de orientar as pessoas. E eu gostaria muito que o nosso projeto de comprar carros antigos, arrumar eles e vender desse certo. É no que a gente tá investindo agora como o próximo passo. Porque... Restauração de carros antigos. De carro antigo. Só que não abrir uma oficina, você traz a sua rural e eu... É, a ideia... Não só que a gente combinou. Eu quero fazer isso também. Ah. Mas não como atividade principal. Entendi. A atividade principal eu gostaria que fosse a gente comprar o carro... Que é o certo, né? Fazer e vender. Porque vai te dar uma margem de lucro maior, é isso? Talvez nem dê uma margem de lucro maior, mas eu acho que... A pressão é menor e eu não quero mais trabalhar em ambientes estressantes, sabe? Pra mim, o meu trabalho tem que me dar prazer hoje em dia. Então, eu sabendo que eu pego o teu carro, eu tenho prazo pra entregar, ele tem que tá de um determinado jeito do que você pediu, do que tem que ser, do que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes, o que tem que ser não tá de acordo com o que você quer. É muita... Você quer fazer do seu jeito e dane-se. É, sabe? É isso. Eu quero pegar o carro e ter tranquilidade. O negócio de cliente enche o saco, é isso? É. Se desse um mundo sem cliente, era muito bom. Seria perfeito. Seria perfeito. Mas eu acho que essa ideia de pegar o carro e ter a tranquilidade pra fazer, sabe? Não, ó, a gente tem esse carro aqui, tem que fazer, então vamos fazendo. Ficou pronto? Vende. E a tua parte é só mecânica ou você faz tapeçaria? Ou seja, agora pegando o carro antigo, né? É. Porque o carro antigo precisa quase de tudo. Sim. Em geral, precisa de tudo. Aí você pega ele detonado. A ideia é isso. É. Pegar detonado. Que é baratinho. Levanta ele. É. Faz ele bonito e vende. Isso. A ideia é essa. Entendi. É. A minha... O meu forte é mecânica. Especialmente mecânica de motor, né? Mas eu me atrevo a fazer tudo. Até dar uns pontinhos de solda, que eu acho legal também. Mas aí você vai, você vai, pesquisa como era o carro, é isso? Sim. Original, você pega lá o manual que você gosta, manual antigo e vai olhando o carro e vai refazendo o carro. Isso. Isso. Sem perder a originalidade. Então, essa é uma questão que fica, né? A DKV, por exemplo, que a gente foi, é o primeiro carro que a gente pegou para fazer isso. A gente já pegou ela com uma adaptação nos freios. Ela está com freios a disco na dianteira, que na época não existia. Eu acho que isso é bom. Não é uma coisa que aparece. O dono do carro, o futuro dono do carro, vai ter mais segurança. Então, eu acho que é uma alteração que é bacana e que a gente quer deixar. Mas perde valor, não é isso? Perde valor. Mas o nosso público, que está na nossa cabeça pelo menos, não é aquele colecionador que vai levar o carro para evento, para ganhar prêmio. É para o cara curtir. É o cara que quer curtir. Então, ele não quer pagar uma fortuna, porque um carro restaurado com rigor é uma fortuna. É carese. É uma fortuna. Um carro que está em ordem para curtir não é uma fortuna. Dá para brincar e tal. E a ideia é pegar esse público. É, exatamente. Para se divertir com o carro. Para usar efetivamente, para curtir mesmo. Tá bom. Como que você resolveu migrar para o YouTube? É engraçado, né? Porque eu comecei a me atrever um pouco com vídeos na época de tecnologia ainda. Eu pegava... Como eu dava aula já nessa área de tecnologia, então eu pegava alguns equipamentos na empresa que a galera não sabia mexer direito, não sabia como funcionava direito e fazia um videozinho explicando como funcionava e punha no YouTube. Então, depois que eu criei o blog, foi natural começar a fazer vídeos sobre... Principalmente depois que eu comprei o Maverick, que era o meu sonho desde sempre. Eu comecei a fazer vídeos sobre ele, né? Ou usando ele. Como exemplo do que devia fazer. E isso foi meio que um... Foi meio natural, porque as pessoas começaram a deixar de ler muito na internet, né? Eu gosto muito de escrever. Então, eu ainda tenho um outro blog de outro assunto lá, que eu mantenho ele só para... Qual é o outro assunto? É sobre amor. Ótimo, é um assunto importantésimo. Mais importante que caco, por exemplo. É! É, ué. Tão sofrido quanto? Meu irmão, é mais importante. Não tem nada mais importante. É, talvez não. É, é que não dá dinheiro. Nenhum. Zero. Só dá dor de cabeça. É, então lá eu mantenho ainda só para ter o hábito de escrever ainda, né? Mas, com carros, foi natural ter que começar a fazer os vídeos para atingir mais gente, né? E antes eu colocava só no YouTube, até o momento em que o Facebook começou a boicotar os links do YouTube. Aí eu comecei a pôr o material nos dois lugares. Então, hoje em dia, o meu público maior é no Facebook. Nos teus cursos, nos seus workshops, etc. Mais mulher ou mais homem? Mais mulher. Com certeza. Tem alguns lugares que me contratam para fazer os cursos exclusivamente para mulheres. Porque, em algumas situações, o fato de ter um cara no meio, trava um pouco as meninas para fazer algumas perguntas. É? Sim. Elas se sentem muito mais à vontade de perguntar tudo que vem na cabeça quando só tem mulher. Então, quando acontece de contratarem grupos exclusivamente para mulheres, eu não levo nem para me ajudar a tirar foto, não sei o que. É só mulher. Não pode ter homem. Levo só mulher. Isso é bom? Eu acho bom porque incentiva, pelo menos. Então, assim, é um workshop para a gente falar de manutenção preventiva. Então, tudo bem ser só mulher. Elas vão se sentir mais confortáveis, elas vão interagir mais comigo, vão tirar mais dúvidas, elas vão ficar mais soltas para isso. Agora, é um curso para formar profissionais. Sei lá, de auxiliar de mecânico. Aí, eu não concordo que seja grupo exclusivo. É estranho. Porque aí elas têm que aprender. A viver? Exato. A vida é real, né? Na oficina vai ter, ela vai trabalhar com caras lá, então ela tem que aprender desde o começo. Tá perfeito. Agora, que me contra... Esse também é uma coisa interessante. Nas redes sociais, muita gente me tira dúvidas comigo. Ah, meu carro está com um probleminha assim, assim, assim. O que você acha que pode ser e tal? Aí, é todo tipo de gente. Mas na hora de... E você dá, você resolve? Ah, dependendo do que é, porque às vezes é difícil você dar uma orientação sem ver o carro. Parece aquele programa de rádio, né? Olha, eu estou com um problema não sei aonde e tal, com meu marido. Isso. E aí você faz um consultório sentimental, só que é mecânico. É. Às vezes dá para ajudar, mas às vezes é difícil sem ver o carro, né? Mas aí, até aí, todo mundo me consulta. Agora, contratar uma consultoria minha, por exemplo, para arrumar mesmo o carro e tal, aí é mulher que contrata. O cara tira as dúvidas, mas não me contrata. E é preconceito isso, você acha? Eu não sei se... Porque quando tiram as dúvidas comigo... Não é. Teoricamente, não. Ele está confiando no que eu estou dizendo. E por que ele não vai te contratar? Por que você acha? Eu não consegui chegar a uma conclusão disso. Para carro antigo, isso não acontece. Já peguei aí, estamos indo para o segundo landau, só esse ano, de donos homens que estão mandando para eu fazer revisão no carro, né? Mas para carro moderno, tem isso. Eu não consegui entender ainda por que que rola isso, sabe? Confia no que você fala, mas não entrega o carro para você. Mas não entrega o carro na minha mão. Eu não sei se talvez seja uma coincidência e as pessoas estejam longe, mas eu não acho que seja isso. Eu acho que é outra coisa. Não sei. Que não sabemos. É. Ainda é uma incógnita. Bom, tá bom. Vamos fechar? Eu sempre fecho com uma mesma pergunta, que é com a tua experiência de vida, com o que você já viveu, com o que você vive no amor e na mecânica. Quem somos nós, seres humanos? Oh, uau! Eu acho que somos pessoas em busca de alguma coisa que a gente nem sabe exatamente o que é. É difícil, né? A gente vive a nossa vida tentando equilibrar as nossas profissões com as nossas vidas pessoais. Isso é tão difícil já e não consegue chegar a uma conclusão do que é mais importante no final das contas, né? Acho que é isso. Somos seres em busca de alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Muito boa. Obrigado. Obrigado.